Agora eu vou ter que entrar à esquerda, ué, ué, vamos ver aí, ah, eu posso entrar no boulevard por aqui, ah, eu vou entrar no boulevard por aqui, é, não dá pra sair, mas dá pra entrar no boulevard, ó. Só que eu vou ter que jogar rápido aqui, né, vou ter que fazer jogo rápido aqui dentro, vou só mostrar pra vocês mais ou menos de carro mesmo, opa, ah, não, dá pra mim ir pra lá. É, galera, eu vou ter que mostrar só pra vocês aqui o boulevard laçador aqui, que é um mall, né, um mini shopping assim, aberto assim, hiper-americano mesmo, esse mall americano mesmo. E que, é, pra lá não dá pra ir, eu vou ter que ir por aqui, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês de carro ligeirinho aqui também, porque eu não vou pagar estacionamento pra isso, né, mas tá aí, ó, tá aí o boulevard laçador que tem as lojas, né, ali, ó. Vamos ver se eu consigo descer e mostrar um pouco mais pra vocês aqui, tem um negócio de alimentação. Enfim, tem esse estacionamento. É legal que a gente tem um visual aqui do aeroporto, bem legal, assim, eu vou ver se eu mostro pra vocês ligeirinho aqui, peraí, vou nem desligar a câmera. O carro eu vou desligar. Aqui, ó, olha ali a grisada brincando, onde dá pra tirar foto, ali tem um campo de futebol. Aqui tem avião descendo, é legal por isso também, né, os aviões descendo na cabeça da gente, assim. Aterrissando, né, não é descendo. Bom, quando tá aterrissando, tá descendo. Vou ver se eu consigo mostrar ligeiro pra vocês aqui, ó. Ali, aí tem as lojas lá pra dentro, tem mais o outro. Um prédio igual a esse, tem mais o outro lá, ou dois, ou três, sei lá. E, pá, mas daí eu vou ter que andar muito lá pra mostrar pra vocês. Enfim, aí a gente pode... Tem um avião, vou, por exemplo, pelo menos mostrar o aviãozinho pra vocês que tem. É um lugarzinho legal pra passear, trazer as crianças, turístico. A grisada gosta, ó, tem uma grisada ali se divertindo. Mas eu vou, aqui, ó, restaurantes, né. Então, como eu falei, tem mais prédios, mais coisas. E tem esse espaço aqui, ó. Aqui é uma praça. E aqui é o espaço que o pessoal... Ah, aqui tem umas brinquedos aqui, ó. Um jogo de... Um tabuleiro aqui, pra jogar gigante. Legal pra trazer as crianças, né. E esse avião aí, ó. Vamos dar uma fotinho. Enfim, fiz o... Fiz o... O vídeo completo, né. É um lugar pra conhecer em Porto Alegre, ó. Mais um espacinho aqui, ó. As pessoas nem se ligam de vir aqui, ó. Jardim Encantado. E aqui é aquele campo, como eu já tinha mostrado pra vocês. Eu vou ter que sair, porque eu tenho que... Senão eu vou pagar o estacionamento, vai. Que é cinco minutos aí, já dancei, né. Aqui é um campinho de futebol. E aqui é o aeroporto, né. Onde dá pra ver os aviões, aterrissando e pousando. E decolando, né. Então, é um passeio legal. Pra família. Já volto. Bom, essa aqui é outra entrada. Mais essa parte aqui. E aqui é um McDonald's. É bem mal mesmo, né. E... Já tô voltando pro carro, tá? Por enquanto é isso, passeadores. Tô indo embora daqui. Talvez eu faça mais um videozinho na saída. Pra mostrar como é que sai. Mas até o próximo vídeo. Vai ser aí qualquer coisa. Tchau, tchau. Ah, passeadores. Eu vou conseguir mostrar pra vocês o jeito certo de sair daqui. Pra ir pra Porto Alegre, né. Ó. Então. Passa. Essa... Ah, porque eu tinha lido o sentido proibido. Eu já tinha me apavorado. Então, passe essa outra entrada aqui. Vai reto. Até o fundo. Ah, daí que a gente passa o... Aí que a gente passa pelo... Ali a saída, tá? Aqui, ó. Que eu não consegui mostrar pra vocês antes. Mas agora eu vou poder mostrar. Que é o Porto Cara de Mal. Que é uma pizzaria temática. Pirata. E aí... Ainda tô em direção à saída. Deixa eu pegar uma imagem legal aqui pra vocês, né. Bem bonito. Olha aí, ó. A Porto Alegre turística. E agora nós vamos poder sair, eu acho. Ah, é uma... A saída estratégica, ó. Pra quem vem aqui no boulevard e quer voltar pra Porto Alegre. Não vai sair pra... Pra dentro, pra ir pra aeroporto de novo ali, né. As outras saídas, né. Não tem, eu acho que... Bom... Como o cara falou. Essa é a saída pra Porto Alegre. Ah, e a minha... Será que eu esgotei meu tempo, passeadores? Momentos de tensão. Muito amor. São os recheios principais das fucas e tia-seio. Uhul! Beleza. Consegui sair. Sem pagar. Olha aí, ó. Viu? Não ganho nada com esses vídeos, mas também não gasto. Gasto gasolina, né. Tá aí, ó. A gente sai nessa ruazinha aqui, ó. Bem ruazinha de passeador, ó. É em boa de passear. Sem ninguém incomodando. Mas eu acho que é isso, passeadores. Esse é o Boulevard Passador, que é um lugar turístico. Eu não sabia que o Porto Pirata era dentro. Ali a pizzaria do Pirata, temática ali. Eu nunca fui. Quero vir a horas, mas não consigo. Não sabia que ficava aqui dentro. E aqui nós temos uma saída... Muito louca aqui. Que eu não sei onde é que eu vou sair, né. Não sei onde é que vai sair isso aqui. Mas eu acho que esse tipo de passeio que eu tô fazendo, por enquanto, é isso. Eu não faria um vídeo caminhando, passeando. Até faria. Mas é que eu não tô lá, essas coisas de tempo. Não sei onde é que vai sair aqui. Eu nem sei onde é que sai. O que é que é isso, o kit? Ah, tá. Ali quem vem da Sertório, ó. E entra aqui pra pegar pro aeroporto aqui. Só que dá pra fazer o retorno ali. E eu acho que já dá pra ir reto aqui também. Não, se eu for reto aqui, eu fico que não me dá mal. Melhor dobrar direito aqui. Tá, passeadores? Até o próximo vídeo passeio. Tchau, tchau. 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 Tchau.